Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da reunião do COSAG, que tratou do tema biocombustíveis ou combustíveis do futuro, um tema bastante relevante, como disse aí para mim o professor Roberto Rodrigues. E aqui do meu lado agora, o Júlio César Minelli. Eu tirei da mesa do almoço para vir conversar com a gente aqui. Você está bom, Júlio? Tudo ótimo, muito obrigado. Um prazer estar falando sobre os biocombustíveis no Brasil. Essa reunião que tratou do combustível do futuro foi muito importante. É sempre bom a gente estar divulgando para as pessoas. Eu represento o setor de biodiesel. Pois é, você sabe que eu vou pedir licença de interromper aqui, porque a gente precisa apresentar direito. A gente já chega com o pé no peito aqui. E o negócio é o seguinte, esse rapaz aqui simpaticíssimo, com o sobrenome de técnico de futebol, ele é diretor-superintendente da APROBIO, que é a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil. Vocês provavelmente já me viram conversando aí com o Turra, o Turra que hoje é o presidente do conselho, eu acho, aqui dessa entidade. E é uma entidade que representa os biocombustíveis, e a gente sabe da importância do Brasil, a relevância dos biocombustíveis dentro do crescimento crescimento de uma matriz energética que já é limpa, uma barbaridade vai ficar cada vez melhor. Não, com certeza. E uma qualidade que a gente tem dos biocombustíveis líquidos, principalmente, é a falta de ter que ter adaptações. Ou seja, nós temos toda a infraestrutura pronta, conforme foi ressaltado durante a reunião. Nós já temos hoje frotas rodando com 100% de biodiesel. Portanto, é uma grande possibilidade de desfossilização, conforme foi levantado na reunião. Na prática, a gente já faz isso na prática. Já faz isso na prática, exatamente. E só uma questão que eu acho que é importante a gente ressaltar, foi levantar durante a reunião, a questão da frota de São Paulo, a frota de coletivos em São Paulo, que está perto de 15 mil veículos. Uma utilização de biodiesel aqui em São Paulo com 100% seria realmente uma grande vantagem, uma possibilidade imediata de desfossilização da frota e uma melhoria de qualidade de vida muito boa para os munícipes, sem ter que você ter um custo muito grande nos veículos elétricos, que, quando a gente vai analisar, o veículo elétrico não polui na cidade, aqui dentro da cidade. Mas, embora nós tenhamos uma fonte de energia elétrica muito boa, muito sustentável no país, para o aumento de consumo, a gente acaba necessitando de mais geração. E essa geração pode ter que vir de térmicas. E a outra questão é a infraestrutura. O consumo da frota de São Paulo, se fosse elétrica, ela gera um consumo, embora seja à noite, os ônibus podem ser carregados nas garagens, ela gera um consumo igual ao consumo de uma cidade como São José dos Campos. Então, é ter que aumentar essa potência aqui e quando a gente tem os biocombustíveis possíveis e o biodiesel de atender imediatamente. Olha só, a gente está de volta aqui, conforme eu prometi. Deixa eu fazer uma correção da informação. O Minelli aqui, ele é o diretor superintendente da ProBio. E o diretor superintendente sabe o que é? Que acabou que carrega o piano. Trabalha uma barbaridade, gente. A gente estava conversando aqui, o Minelli, que, numa tacada só, poderíamos efetivamente melhorar e muito a qualidade de vida dos 12 milhões, 15 milhões de pessoas, depende de como você fizer essa conta aí, que moram aqui na cidade de São Paulo. Vamos, o que precisamos disso? É vontade política para resolver isso? O que é que... Qual é o trabalho que está sendo feito nesse momento? Olha, nós, conforme você disse, se realmente a gente poderia estar resolvendo isso imediatamente, uma vez que a utilização de 100% de biodiesel nos ônibus da capital seria muito importante, são 15 mil ônibus aqui no transporte, e a utilização pode ser imediata. Mesmo que a gente possa ter alguma dúvida com relação aos ônibus que estão rodando, de rodar, mas a renovação da frota poderia ser com ônibus 100% de biodiesel. Nós temos frota hoje de várias empresas que estão rodando com 100% de biodiesel sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de adaptação. São veículos novos que já saem rodando com 100%, mas poderíamos também utilizar... Tem veículos... Tem uma indústria que pegou veículos já mais antigos, fizeram uma pequena revisão nesses veículos, e eles estão aptos agora a rodar com 100% de biodiesel, o que poderia colocar na frota aí de São Paulo. Você falou de 12 milhões ou 15 milhões de habitantes que poderiam ter um ar melhor. Eu digo que o mais importante são... o trabalhador que fica duas, três horas nos corredores de ônibus, e é exatamente onde há a maior poluição, e esses, sim, seriam os grandes beneficiados, porque a melhoria da saúde dessas pessoas, com menor emissão de materiais particulados, com menor emissão de gases e efeito de estufa, melhoraria muito a condição de saúde dessas pessoas. Maravilha. Para a gente fechar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da ProBio. qual é a... quem são os sócios, como é que está isso? A ProBio é uma associação que temos agora já 13 anos de funcionamento, ela tem associadas em todo o Brasil, mas principalmente na região sul e na região centro-oeste, onde estão concentradas os maiores produtores de biodiesel. nós temos uma Caramuru, uma B8, uma 300, Boc, Minerva, ou seja, temos uma... Delta, vários das nossas associadas, que têm também outras atividades que não só o biodiesel. Gente da prateleira de cima, né? Com certeza, com certeza. Maravilha, querido. Obrigado. Eu conversei aqui com o Júlio César Minelli, diretor-superintendente da AproBio, aqui durante a reunião do COSAC.